Bandidos armados com pistola renderam os funcionários de uma empresa de gesso no final da avenida Paranavaí. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, dois homens anunciaram roubo apontando arma de fogo em direção das vítimas. Os marginais visualizaram o cofre, mas não conseguiram acesso e decidiram pegar dinheiro de uma carteira de um dos funcionários. Na fuga, um dos elementos efetuou um disparo dentro da empresa. Esse projétil foi recolhido e apreendido pela polícia. A imprensa não foi autorizada a entrar para filmar no interior da empresa, devido ao pânico que as vítimas passaram nas mãos dos bandidos. A oficial CPU do 4º Batalhão falou sobre o ocorrido. O funcionário falou que o rapaz estava muito nervoso. Durante a abordagem, ele deu dois golpes ainda na pistola, acabou perdendo uma munição. E na hora que ele estava se evadindo do local, provavelmente com a mão para trás, ele acabou realizando um disparo. Eles viram o cofre dentro de uma das salas e queriam que os funcionários abrissem. Entretanto, o tesoureiro não se encontrava no local, ninguém que tinha a senha. A polícia agora está fazendo diligências para ver se consegue identificar a dupla de moto. Exatamente. Através das características, a viatura faz patrulhamento e tenta realizar um cerco policial para identificar essa motocicleta e esses dois indivíduos.